Sejam muito bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela e esse é um vídeo sobre cenas e fontes que eu estou fazendo na sequência de outros dois vídeos. Apesar de você poder assistir esse vídeo independente, porque ele trata de um assunto independente, ainda assim é sobre cenas e fontes e é bom que depois você assista os outros dois. Se for na ordem, ótimo, mas se não for na ordem, não tem problema. Então eu vou mostrar pra vocês os outros dois vídeos. Eu fiz esse vídeo aqui, OBS Studio, cenas e fontes, captura de tela com câmera e borda. Aqui eu falo sobre câmera com captura de fonte de cor e também falo sobre captura de tela. Então eu monto toda uma estrutura pra você capturar tela com borda na câmera. Esse daqui foi sobre captura de jogos e captura de programas, ou seja, captura de janela e jogos. Então vamos ver como fazer agora uma captura de áudio por aplicativo e também uma captura de apresentação de imagens. E pra você que captura o jogo, você pode também precisar da captura do áudio do jogo. Pra isso, você vai vir aqui em configurações, áudio e vai configurar o seu dispositivo de áudio aqui. Eu tenho vídeos só sobre áudio aqui no canal. No caso, o áudio do meu jogo tá saindo pelos headphones, então eu vou utilizar aqui headphones. Se eu clicar em aplicar e der ok, o áudio do jogo vem pra cá. Só que existe uma fonte que captura o áudio de jogo. Então vamos aqui em áudio e eu vou desconfigurar isso aqui. E caso eu queira que o áudio do jogo esteja presente apenas em uma única cena, você vai vir aqui no sinal de mais e vai buscar aqui, ó, captura de saída de áudio. Então você vai optar por utilizar esse tipo de captura. Então, renomeie aqui a captura de áudio para áudio do Windows. Sim, isso aqui não só é o áudio do jogo, como é também o áudio de todos os outros programas. Então, dê ok. Escolha o dispositivo, no caso, headphones. Ok. E ele capturou o áudio aqui. Se não é essa a sua intenção, você não quer capturar o áudio de todos os programas, existe uma outra fonte que você pode usar. Vamos iniciar aqui no sinal de mais. Vamos no sinal de mais novamente. E utilizar a captura de áudio de aplicativo. Isso aqui captura áudio separado. Mas só vai funcionar se você não utilizar a configuração de áudio dentro do OBS e nem a fonte de captura de saída de áudio geral. Vai dar ok. Vai escolher o executável do jogo. E dá ok. Essa fonte de captura de áudio aqui, ela ainda é beta, então pode ser que não funcione com todas as fontes. Mas você pode observar que ao clicar nela e escolher a janela, ele te diz quais são as janelas disponíveis para áudio e você escolhe. No meu caso aqui, o jogo. Ok. E o áudio do jogo está ali, funcionando. Se você está curtindo o apoio, deixe um like, comente, compartilhe. Saiba que eu presto consultoria particular. E além da consultoria particular, nós vamos ter também um curso de OBS Studio, onde tudo vai ser muito mais detalhado e você vai aprender a fundo como trabalhar com o OBS Studio. Tem interesse na consultoria ou no curso? Entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição. E vamos continuar. Outra coisa que você pode querer aqui, eu vou fechar aqui o áudio do jogo só para você ver que vai abrir mais um áudio aqui, que é a fonte de captura de mídia. Essa fonte de captura de mídia serve para música e serve para vídeo. Então, se eu explorar aqui e escolher um vídeo... Pronto, isso aqui é um vídeo que eu gravei. Eu vou colocar ele em loop e marcar utilizar codificação de hardware e fechar quando inativo. Isso aqui é um vídeo que está passando dentro do meu OBS. Mas observe que esse vídeo aqui não tem som e mesmo assim ele criou uma fonte chamada fonte de mídia. A fonte do áudio desse clipe aqui tem o mesmo nome dele. Então, se eu pegar aqui fonte de mídia e mudar para vídeo 1, ele muda lá também no áudio. Se fosse música, como é que seria? Vamos dar dois cliques, explorar e aqui na minha pasta de músicas eu vou escolher uma música e dar OK. Pronto. Ele começou a tocar a música aqui. Observem que tem um volume aqui tocando, só que eu não estou ouvindo porque eu estou tocando o áudio por dentro do OBS. Então, eu não vou ouvir. Para eu ouvir, eu preciso vir em configurações, áudio, selecionar o dispositivo que eu estou ouvindo aqui em avançado aqui, dispositivo de monitoramento. Eu tenho um vídeo que fala só sobre áudio. Então, assista esse vídeo também para você poder configurar seu áudio com certeza do que está fazendo. Então, a música eu não estou ouvindo. Eu vou vir aqui nessa engrenagenzinha que fica aqui nesse cantinho. clico nela. Venho na música e mudo de monitorar e enviar. Agora eu estou ouvindo, inclusive alto pra caramba. Eu venho aqui em música e baixo e o volume está baixando no meu ouvido também. Então, o que eu escutar aqui é o que as pessoas vão escutar na live. Então, se eu aumento, aumento na live. Se eu abaixo, abaixo na live também. Criei mais uma cena duplicando na anterior e eu vou deletar o que eu não quero nessa cena. Eu não quero captura de áudio. Mantive minha logo e a câmera. Agora eu quero uma apresentação de imagens. Eu tenho uma fonte de apresentação de imagens aqui. Porém, ela é muito ruim. Não utilizem ela a menos que vocês tenham imagens perfeitas pra isso. Eu vou mostrar por quê. Sinal de mais. Adicionar arquivos. Eu tenho várias fotos que eu uso em vários vídeos. Porém, você pode ver que o tamanho delas não é exatamente o mesmo. E quando isso acontece, se eu selecionar mais de uma e clicar em abrir, ele faz uma lista. O OBS entende que ele tem que configurar pelo maior tamanho. Observem como ficou grande essas fotos aqui. Porque uma dessas imagens é muito grande. Então, o que acontece é que quando eu não tenho imagens no tamanho padrão, isso aqui vai acontecer. Se eu tentar aumentar, vai poder ajustar. quando vier outra de outro tamanho, o ajuste some, porque ele ajustou por um tamanho maior. E essa daqui já é menor. Então, quando eu fizer isso aqui, as fotos ficam todas desajustadas. Essa fonte é uma das fontes que eu não aconselho usar. E como é que eu aconselho fazer a apresentação de imagens? Eu já falei de Canvas aqui no vídeo. Tem um link na descrição. É um link pra você apoiar o canal. Ou seja, se você fizer a assinatura do Canva por ele, você vai fazer uma ajuda pro canal. Mas se você quiser usar gratuito também, pode. Crie sua conta gratuita sem precisar se preocupar em fazer nenhum tipo de pagamento. Eu vou vir aqui no início criar uma apresentação. Então, eu vou escrever aqui a apresentação 16 por 9. Ele vai gerar uma apresentação em branco. E mesmo eu tendo imagens de tamanhos diferentes, quando eu colocar aqui, ele já ajusta pra mim no padrão 16 por 9. Então, deixa eu pegar uma imagem que é totalmente diferente. Essa daqui, por exemplo, é quadrada. Então, se eu colocar aqui, ele ajusta pra mim e eu só coloco na posição que eu quero. Então, eu vou fazendo isso, vou ajustando e ele fez todo o trabalho de ajuste pra mim. Agora, pra eu levar isso pra OBS, eu vou clicar aqui em apresentar. Iniciei a apresentação em tela cheia. Apresentar. Se eu clicar aqui na tela pra frente, pra trás, ele vai trocando a imagem. É como se fosse uma apresentação de PowerPoint. Então, eu vou clicar em Alt, depois Tab. Vou vir aqui no OBS. Adicionar uma fonte de captura de janela. Escolher o Canva. E agora, quando eu apresentar a minha imagem aqui, ele troca aqui no OBS também. Então, essa é a forma que eu uso pra apresentar a imagem. É muito mais fácil, simples e rápido e não tem erro de deformar o tamanho da imagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, apoiem. Deixem um like, comentem, compartilhem. breve eu estarei lançando um curso sobre OBS Studio. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais, entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.